Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade, desavia o nosso peito a própria morte Ó rádio amado, endoladrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu famoso céu, um sonho lívido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza É as belas fortes, o padre do colosso Se o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada Nos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada Ah Ah Aplausos Aplausos